Sonhado, sonho, sonho é especialidade do demônio, pois ele trata de cumprir o sonho da humanidade, para que um dia nós, venha o nosso próprio fim, e ele possa ganhar vossas almas, se vós permitimos o que está acontecendo, não merecemos ser chamado de humanos, e sim, de cobaia! Vá, Jinaldo! Não tenha medo, pode se aproximar, já não deve confiar, mas eu posso te matar, eu sei que é frio, como calo, se alma é negra, como as que eu vou! Vá, 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 V Foi do sistema que eu ligou Alvar, alvar, o meu próprio irmão É, não vivo, mas tudo e tal Já não ganho, quero, então é só confusão É, não vivo 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 É, não vivo